Céu azul, fontes das águas claras, quase me perdi de mim e ainda quero tudo. Eu só queria ser como o mal me quer, entender o voo de um pássaro azul e saber de qual a ciência dos rios. No fim, tu o levo, meu bem me quer. No fim, tu o levo, meu bem me quer. Não, 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 não. É muito dramático. É muito dramático porque não se consegue provar o roubo do anel. Porque o anel não aparece. Não aparece. Não, não aparece. Só não aparece o estojo. Já viste? Não, já virámos a casa toda ao contrário e o anel não... Ai, tão bom. E o anel não aparece. Que chatice. Só que foi lá a casa um amigo da Maria Rita. Ai, tão bom. Que pode ter sido ele a levar o anel. Meu Deus do céu, essa miúda não perde tempo. Au, está-me a magoar. Ai, viste. Não bastava já o Henrique ter se deixado prender e ainda manda uma ladra lá a casa. Ai, tão bom. Mãe, eu já sei tudo. Tu puseste o pai fora de casa porque ele podia ser o pai da Maria Rita, certo? Mas o que é que te deu, filha? Lentou-me os tuintras assim no gabinete onde eu estou a trabalhar. Mas é verdade ou não? Eu não vos contei nada para vos poupar. Mas sim, é verdade. O teu pai andou metido com a mãe da Maria Rita e eu não sabia de nada. Mas isso dele ser pai da miúda está completamente ultrapassado. Mas tu não ultrapassaste. Eu não posso voltar a confiar nele. Mas porquê? Oh, filha. Tu ainda és tão novinha para saber. Tem mente uma vez. Mente duas. Mente três. Mas o pai não é assim. Ele é amante mesmo de paixão. Ah, mama, ama. Ele tem-me como certa, como garantida. É o que é. Mas ele está enganado. Porque eu tenho um palminho de cara. E tem quem me dê valor. O que estás para aí a dizer, mãe? Nada, nada. Bom, eu tenho de ir trabalhar. Não, espera. E o pai não vai voltar a ir para casa? Até logo, querida. Chegaram para mim, dona Madalena. Ai, não acredito. Ai, meu Deus, que luxo. Ai, aquele sim. Aquele é um cavalheiro. Então a Celinha tem um admirador secreto, é isso? Quem é ele? Diga lá. Como é que o anel da minha mãe veio aqui parar? Senta-te. Eu conto tudo. Não, eu estou muito bem. É tu, se estás bem de pé, fica em pé, como tu quiseres. Ontem à noite, já à tarde, eu recebi uma chamada. O que é que se passa? Estás bem? Estou bem. Estou bem, mas ninguém pode saber que estás aqui. Mas o que aconteceu? Não, aqui não. Aqui não, que as pernas podem ter ouvidos. Anda, eu tenho uma coisa para te mostrar. Então, mas o que é que me queres mostrar que é assim tão importante? Isto? Esse anel é teu? Não. Não? Então tiraste esse anel a quem? Também tu. Eu não tirei este anel. Puseram-no aqui, no meu quarto. Puseram quem? Imagina quem? Imagina quem, Vera? Foste tu. Foste tu e tu nem sequer te disfarças, pois não? Estás muito nervoso. Calma, tu não brincas comigo, Vera. A Maria Rita viu-te entrar no quarto dela para plantares lá o anel, para depois incriminares de roubo. Achas normal? Era preciso isto? Diz-me, era preciso isto? É assim tão grande a tua insegurança para teres que incriminar uma miúda inocente? Incriminar? Então tu acreditas nela? Vera, Vera, eu vi o anel. Eu vi o anel, ninguém me contou. Ah, e acreditas que fui eu que pus lá o anel? Querias o quê? Querias que eu acreditasse em quem? Em mim? Na tua namorada? Não, não, não. Tu nem sequer consideraste a hipótese que isto possa ter sido um plano qualquer da pastorinha para se vitimizar. Claro, claro que sim. Foi um plano da Maria Rita. Ah, tu explica-me lá porquê. Porquê? Porquê que a Maria Rita se queria vitimizar? Para ganhar espaço com o meu pai. Não. Para me prejudicar a mim. Estás louca? Tu te enlouqueceste, te vejo, não foi? Tu continuas a insultar-me? Espera aí, deixa-me ver se eu percebo a tua história. A Maria Rita roubou o anel à tua mãe e depois veio-me o entregar. E inventou esta história toda só para te deitar abaixo, é isso? Exatamente. Não, 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 não. David, foi isso que aconteceu. Pensa comigo. Eu pensava que tu eras um bocadinho mais inteligente do que isso. Pensa. Se a Maria Rita não roubou o anel, no momento em que foi incriminada, o que é que ela fazia? Mostrava o anel. Mas não foi isso que ela fez, pois não. Ela veio entregar-te o anel a ti. E montou este circuzinho todo só para eu ficar mal vista. É típico. E tu acreditas logo nela, não é? Uma rapariguinha que tu acabaste de conhecer. Em vez de me apoiares a mim, que sou tua namorada. Há quantos anos? Há quantos anos é que me conheces? Há muitos. Há muitos anos. Há muitos anos, sim. E depois? Eu acredito nas evidências. Eu não valho mesmo nada para ti, pois não dei. Pois bem, senhora advogada, aqui não há evidências. É a palavra da Maria Rita contra a minha palavra. E é ótimo sentir a tua confiança. Olha, por mim casávamos já amanhã. A tua voz sabe-me pôr, quero que me deixes tua boca em mim. Mais, mais, tua boca em mim. Mais, mais, tua boca em mim. Mais, mais, são seis da manhã. E há, já nos deixamos ir. Sim, você prendeu-me aqui. Mesmo a tua, não estando aqui. Uma admiradora? Que rico. Mas, portanto, as rosas que ele ofereceu à mãe, andava para me plantar um pequeno jardinzinho. E eu já sei porque é que a mãe te mandou embora. Se calhar não sabes. E se calhar eu julgava que sabia, mas estava enganado. Hã? Então quer dizer, num dia põe-me a mala à porta. Dias depois já tem, já tem uma admiradora mandar-lhe rosas. Não. Mas tu estás a dizer que a mãe... Eu estou a dizer que a tua mãe inventou esta história para se ver livre de mim porque já deve ter outro a rastalhar-lhe a asa. E rico? E eu que nem o emprego tenho. Mas isto não vai ficar assim. Isto não vai ficar assim. Opa! Opa! Opa, onde é que tu vais? Pai! Caí desamparado e perdi. Fui para a gaiola de bom grado, não sei que bicho me mordeu para querer ficar engaiolado. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu podia ter evitado esta situação toda por saber que o anel estava no meu quarto. Mas porquê que tu fizeste isso? Tinhaste poupada tanta confusão. Mas eu queria provar a toda a gente a cabra montesa que haveré. Querias provar a cabra montesa que... A toda a gente, mas principalmente ao David advogado. Por isso é que tu foste a entregar o anel a ele... Mas não me interessa o que é que esta gente pensa de mim. Mas não me interessa o que o David pensa. Eu sabia que quando tu viesses para Aveiro, ia ser para sempre. Joco. Vais deixar de ser a pessoa que eu conheço. O que me estás a dizer? E nunca mais vais voltar para nós. Isto já se viu. Estás a ouvir-te? Joco, eu vou continuar a ser a mesma de sempre. E tu sabes o quanto eu gosto de viver na serra. E só estou aqui para as dorme-me-o e assim que eu posso eu vou voltar. Onde é que vais? Esta família de víboras só te vai fazer mal. Joco. Espera, Joco. Olha, eu ainda não consegui falar com o doutor Rodolfo. Faz mal. Eu falo. Ele está no gabinete. Oh, Pompeu, eu compreendo a sua situação, mas muito sinceramente, eu não sei o que é que eu posso fazer. Eu não sou o único sócio da empresa. Mas podia falar com a dona Mercedes. Ela só me despediu por causa daquilo da Maria Rita, mas afinal, como para você, eu não sou o pai. Oh, seu doutor. Por favor, eu preciso mesmo deste emprego. Eu fui posto na rua. Minha mulher não quer saber de mim. A Marcelinha pô-lo na rua? Bem, tem pelo na venta, a miúda. O que é que dizem? Nada, eu falo com a Mercedes. Obrigado. Não me agradeço. Eu não prometo nada. Entra. Doutor. Obrigado. Entregou as rosas como eu lhe pedi no spa? Entreguei, doutor. As rosas vermelhas como pediu. Ótimo. Muito obrigado. Então, como é que rolou-te? Eu não corto-lhe aquela boca toda. Cante. Já percebi-me o que rolou. A pastora é muito pior do que nós pensávamos. Ela montou este teatrinho todo do anel, para conseguir que o David ficasse do lado dela. Mas, o que é que a Maria Rita quer do David? Fó, muita coisa. Se a menina se deixasse de enigmas, íamos todos lanchar mais cedo. Sim, querida. O que é que a coisinha quer do teu namorado? A coisinha quer o meu namorado para ela. Ainda não tinha percebido, mãe. Já que há faltava um ataquezinho de ciúmes, não é? Claro que tenho ciúmes, João Maria. Claro que tenho ciúmes. Quando eu fui à Serra da Estrela, buscar o David ao centro de saúde, mal entro no quarto. Está a pastorinha em cima dele. Há os beijos. E o David? O David estava a dormir. Ela aproveitou a situação, achava que ninguém estava a ver e pum. E vai ao mar. Mas a menina tem a certeza do que está a dizer. A vó está a duvidar de mim? Se a Vera diz que viu, é porque viu. Claro que vi. Com estes olhos lindos que eu tenho e quase cegaram de horror. A Maria Rita é uma víbora, capaz das piores coisas. Eu avisei, mas pronto. Eu estava a tentar resistir. Mas eu não admito ouvir o meu nome a ser achincalhada desta maneira. Eu não disse mentira nenhuma. Eu disse que tu eras uma ladra de joias e uma ladra de namorados. Não menti. Tu chamas-me lá a ladra outra vez. Ladra. Eu avisei. Oi, 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 oi. Que papagaia insonça? Ladra. Ladra. Não ladras as duas já. Foi ela que começou. Silêncio. Eu não vou permitir que uma estranha entre na minha casa e faça deste lugar um circo. Eu não fiz nada. Sejas tu quem fores, ou tu começas a comportar, ou garanto-te que te ponho no olho da rua. Ia morrer. O que é que eu faço agora? O quê? Eu lhe me tinha-me era mandar tudo às cofres. Eu virava costas à bruxa velha, à bruxa mais nova, ia à papagaia e voltava para a serra. Isso é que era. Olha, e é mesmo isso que eu vou fazer? Olha, nem de propósito. Estou, avô. Estou, poluquinha. É só para te dizer que o dinheiro do Henrique já caiu na conta e já está tudo tratado com o banco. Já. Já abrimos a que a gira outra vez. Mas eu tento dizer uma coisa. Por muitos anos que eu vivo, eu nunca te vou conseguir agradecer o que tu fizeste. Tu havias de ver a felicidade do pessoal. A Lucileta se agarrou a mim a chorar. Vê lá. E tudo isto por tua causa. Porque tu é que deste o corpo às balas por nós. Não dizes nada? Continua tudo bem por aí? Sim, está tudo bem por aqui, avô. Vê lá, tu não te deixes pisar que essa gente não é mais do que tu. Eu sei. Não tens nada de queixar? Não. Esta gente trata-me como uma princesa. Não te preocupes. Tu cuida mais a do rebanho e da queijaria que eu estou bem onde estou. Então pronto. Quando tu estiver encaminhado para aqui, eu faço-te uma visita. Está bem. Está combinado. Manda um beijinho a todos. Eu tenho muitas saudades tuas. Beijinho. Beijinho. Eu vou mesmo ter que ficar aqui. Mas é pelo rebanho, é pela queijaria, é pelo avô. Tem que ser. Eu sei que foste tu que tiraste o anel para deixar a pastorinha em maus lençóis. Podes dizer a verdade à mamã. Até dizia. Mas a mamã decidiu virar o bico ao prego e começou a tratar a pastorinha com carinho e com respeito. Não é, não é, não é, isto é horrível. Que horror. Eu sei. Eu sei que tu pensas que eu às vezes andei só a ver os molisseiros passar. Que a vida da mãe é ver coisas a passar, isso eu já sabia agora. Se são molisseiros, se são cães de louça, isso eu já não sei. Vera. Vera. Eu trato a pastorinha com respeito porque tem de ser. E tu devias seguir o meu exército. Era o que faltava. Não era o que faltava. Não era o que faltava. Ai. Abriste-me um pulso. Olha, mãe, vai explicar? Esse raciocínio brilhante. Ou vai me deixar a pensar que a mãe está completamente louca? Oh, querida. As moscas não se apanham com o vinagre. E a Maria Rita, nós já percebemos muito bem que ela é muito esperta. Portanto, eu tenho que adoçar as coisas. A Maria Rita fingiu que estava a dormir e apanhou-me a pôr o anel dentro do armário dela. E em vez de me confrontar diretamente, não. O que é que ela fez? Ela foi falar com o David e montou este esquema todo só para o conseguir abocanhar. Achas? Tenho a certeza? Mãe, eu via a beijá-lo. Que ódio! Oh, querida. Essa t-shirt era tão bonita. Ah, pronto. Deixa lá. Deixa lá a t-shirt. Compramos outra. Pronto. Deixa lá. Oh, verinha. Oh, meu amor. Tu tens que perceber uma coisa. Quanto à Maria Rita, ela é uma esperteza salóia. Percebes? E se tu não queres perder o David, tu tens de ser mais esperta do que ela. Aliás, tu és mais esperta do que ela. Percebes, amor? Para. Ah, que bonita. Que bonita. Olha lá. É tão bonita. Obrigada. Tu, afinal, acreditas na Vera ou na Maria Rita? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que esta história parece demasiado complexa e repuscada para ter saído da cabeça da Maria Rita. Mas tu achas que a tua namorada é má ou pão de idade? Não, calma, calma. Eu não disse isso. A única coisa que eu estou a dizer é que esta história tem a assinatura da Vera estampada em todo o lado. Juro que às vezes não percebo porquê que estás com a Vera. Tu não confias nela. E o mais irónico é que nesta história toda da filha falsa, tu é que a estás enganada. Olha, podemos parar? Sim, podemos parar. Mas tu sabes que eu tenho razão. Sei, sei que tens razão. Mas tu também sabes a verdade e não contaste nada à Vera, pois não? Não estás a dizer... Não, não, não. Pera, pera, pera. Eu não contei nada à Vera, porque antes de ser amigo dela eu sou teu amigo. E tu sabes disso. Como sei que tu também não te estás a sentir bem com esta farsa toda. Eu só estou a fazer isto porque eu prometi ao Henrique, não percebes? Independentemente disso, o David que eu conheço já teria saltado fora. Vamos embora. Nada, vamos embora. Eu estou atrasado. Levanta-te. Eu já estava à espera que a minha família regisse-me a uma escada da medo. Mas este tipo de esquemas... A justiça é muito injusta e difícil para Maria Rita. A ser injusto para todos. Mas ela acredita que é a sua filha. Ela acredita que está a ser maltratada e humilhada pela própria família. Ela pode estar a passar a mão a bocado. Mas também está a ganhar dinheiro que vai servir para salvar o negócio do avô. É uma troca de conciência. Então consciente seria se ela soubesse a verdade. Ela está a ganhar dinheiro para salvar o avô. Mas acha que isso compensa? Faz ideia do que é que ela está a passar? Até parece que não conhece a sua família. Esperamos que isto se resolva muito em breve. Quando a Maria Rita tiver servido o seu propósito, podemos desfazer este equívoco e cada um vai à sua vida como se nada fosse. Claro. Com as marcas de humilhação gravadas na memória. O mundo não é perfeito da vida. Tu como advogado devias saber isso. E eu só estou defendendo da injustiça que sofri. É coisa essa. Eu não te vou deixar cair. Mesmo que queiras te resistindo Eu não te vou deixar parar Nunca te vou deixar parar Sempre que eu pergunto Obrigada. Até menina, não. Ah, Celinha. Isto aí foi aquela, a bocado. Tirou um ramo de flores da mão, disse que era seu. Ah, dona Magdalena. Não sei se reparou que estava a Suzy ao meu lado. E sabe como é que a minha ideia é? Tudo o que vê e ouve, vai contar ao pai. Tudo. E a Celinha quer que a sua filha vá contar ao seu marido que a Celinha tem um admirador secreto? Uhum. A senhora é esperta. Mas quer que ele ache que é só um admirador ou que é mais qualquer coisa que isso? Não, 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 não. Só um admirador. Eu sou uma mulher de respeito. Mas a verdade é que o meu Pompeu tem-me como garantida. Isso não pode ser. Eu tenho que demonstrar que está errado. Está a perceber? Estou. Estou a perceber. Só não sei se essa será a estratégia melhor. Pois. Bom. Mas é a única estratégia que eu tenho, não é? Bom, a Celinha é que sabe. Mas faça-me um favor. Deixo-me fora dessa história, ok? Está bem. Dona Magdalena, peço desculpa. Oh, dona Magdalena. Diga. Quero-me parecer que a senhora é que está com um admirador secreto, não é? Ou será mais qualquer coisa do que isso? Parabéns. 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 Nesta data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Obrigada Obrigada, minha querida E essas rosas tão bonitas? Foi um cliente lá do spa, soube que eu fazia anos, mandou entregar-o Fofinho Bem, eu vou buscar uma faca para abrir-me o pom Zé Manel, venha cá Anda cá, Zé Manel Anda cá, tua dona Anda cá, Zé Manel E tu, Zé Manel? Será que tu me sabes dizer porque é que o Rodolfo me mandou aquelas flores? O que é que ele quer? E camioles, pá? Carminho, Carminho, vá lá Vá lá, fala com o David A Vera está a dizer a verdade Ai, achas mesmo? Oh, querida, o que eu acho? Oh, deixa-te deixar, que você não tem... Celeste, querida, o que é que pôs nisto? Foi o quê? Que disparate, veneno Ai, vá, vá embora Dizias, darling? Dizia que aquilo que eu acho não interessa para nada O importante é o David não ficar do lado da pastora Isto é que é importante Ah, que horror Está realmente péssimo Horrível, horrível Bom, mas como tu sabes O meu sonho, o meu grande sonho De facto é ver os nossos bebés juntos Casados e felizes Mas, ai, Zé A verdade é que o meu filho não é nada fácil de influenciar Mas tu consegues Eu sei que com jeitinho tu consegues, Carmo Boa noite Olá Ainda bem que te apanhe aqui Pois, tive que sair de casa, não é? Aquilo está pior que um acampamento cigano Mas diz lá Pompeu veio falar comigo sobre aquele despedimento, digamos que precipitado Ah, foi? Foi Foi precipitado e injusto Afinal de contas, o Pompeu não é o pai da Maria Rita E tem uma família para sustentar E isso, trocado por miúdos, quer dizer que vais readmiti-lo Se tu não te opuseres Claro que não, Rodolfini Claro que não Então Eu sei que a vida dos pobres é difícil E eu, se há coisa que não sou, é insensível ao problema dessa gente Aos problemas que são imensos Pagar renda, luz, água, imensos Eu sei Podes readmiti-lo Readmiti-o Olha, faz melhor Dá-lhe um pequeno bônus Isso, dá-lhe um pequeno bônus É tão reconfortante fazer caridade, cara, não é? Pega Vamos brindar Aos pobrezinhos Viva, viva Viva Vou só fingir que bebo, está bem? Opa, tu estás a brincar Essa Vera é uma cabra refinada, mas ela não tem limites Olha, pelos vistos não Sério, aquilo é só uma amostra do que ela é capaz de fazer Às vezes apetecia-me vir à mula para lhe dar uns coisos naquela troma Olha, quando isso acontecer eu quero estar na fila da frente a ver tudinho Também não perdi zoom Com essa amostra de gente, não Mas e se eu te disseres que há uma maneira de lhe dares o coisos fatal? O coisos fatal? Sim, amiga, de arrezares com ela de vez Mas sinceramente eu também não quero abrir aqui uma guerra Amiga, não foste tu a que abriste guerra Queres ver? Toma Mas que grande cabra Grande cabra? Estás a ser simpática, amiga A Vera é daquelas pessoas que gosta de ver toda a gente aos seus pezinhos Deve estar no sangue da família Só para teres noção No liceu ela picou tanto miolo a Artur que ele ficou babadinho por ela E depois, claro, que teve salto a fora do barco porque era amigo do David Amiga, desculpa lá, mas aqui pelo vídeo eu acho que ele ainda não saltou do barco Olha lá, o David sabe disto? Não Mas eu acho que devia saber Machas Estou Oh, olá meninas Tchau mãe Olha filha, eu vou ter que despachar o jantar hoje, está bem? Eu vou sair a seguir, tenho um domicílio Tens um domicílio? Sim Vou arranjar o cabelo a uma cliente lá do Salim Nesta altura do campeonato, qualquer dinheiro que entre é bem-vindo, não é? Arranjar o cabelo Cabeleireiro a domicílio Cabeleireiro a domicílio e uma ova Anda Eu acho que ela utilizou foi uma desculpa para pôr uma pai fora de casa porque tem outro Achas mesmo? Acho Ela até já recebe ramos no salão e tudo Vê lá O meu pai coitadinho A melhor pai do mundo e está a ser enganado Ele não merece isto Não merece É, coitado do Pompeu Eu não consigo estar aqui de braços cruzados a ver ele ser engrupido e não fazer nada Não consigo Então o que é que vais fazer? Não sei Não sei Mas isso também agora não interessa Estamos aqui para tratar de ti É aqui onde o David costuma aparecer Eu não o vejo Ok Mas quando ele aparecer Tu vais-lhe mostrar o vídeo E acabar com o pé de grita que há a rafaira ou isto Eu não sei se eu consigo fazer isto Ah, mas tu estás para vim a todo Tens que jogar sujos como ela, amiga Mas há as armas que tens a teu favor Ela merece isso e muito mais Eu não sei Este sítio, estas pessoas O mundo do David não tem nada a ver comigo Eu sinto-me um peixe fora d'água E é por isso que tens aqui a tua amiga Que te vai meter dentro d'água outra vez Relaxa Vais acabar por se habituar Fazemos assim Vamos ver Um ou dois shotzinhos E ganhas logo um buço de coragem na guerra Não, não vamos A última vez que eu vi contigo Corro muito mal Nem penses Vá lá Olha para mim Tu tens de lutar pelo aquilo que tu queres E tu queres o David Ou não? Hum? Acho que o primeiro beijo Nunca se esquece Amiga, eu venho aí Vai lá O que estás a fazer? Vais lá Não, não, não vou Vais, lá vais Amiga Atira-te Vai Catinadinha Vai Está bem, está bem? Eu vou Está bem Estás linda Vai, desbaixa-te Olá Tudo bem? Tudo bem, sim Podes me deixar Como alguém já Te deixou Assim Que eu não vou deixar De te querer Toma Nossa Senhora Tu sempre foste a única mãe que tive E eu preciso de força Para ficar aqui a viver Com esta gente Muito má Não é por mim É pelo meu avô Ajudas? E arranja-me um bocadinho de força Para ficar longe do David Porquê? Olha Porque eu não sou de roubar o namorado das outras Olha aqui esta E se não for pedir muito Achas que podias meter uma casca de banana no pé da Vera? Que aquela papagaia já merecia uma lição Não? Confia 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 Alex Despacha-te, filho Rai do puto, todos os dias. Isto parece uma chá dormideira. Então, onde são as flores que o recebeste ontem? Flores? Aquele ramo de rosas lindo, enorme. Ah, esqueci-me dele no salino. E quem é que te ofereceu? Foi um admirador secreto. Um admirador secreto? Quero dizer, no fundo não é tão secreto assim, não é? É um cavalheiro muito distinto. Nada a ver com o borra-botas do teu pai. É um homem que sabe como tratar uma mulher. Estou a ver. Pelo tamanho do ramo, um cavalheiro riquíssimo. Oh, rico, 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 rico. Nada a ver com o anormal do teu pai. É um homem que sabe valorizar a mulher que tem ao lado. Filha. Boca fechada. Isto não sai daqui. Fechada. Vou. Vou. Fique. Veio. Veio. Filha. Veio. Veiobano. Veio. 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 Bom dia. É a casa do Pompeu. Eu precisava de falar com ele. Incomode-me. Não, doutor Rodolfo. Por favor, entre, entre. Posso lhe oferecer alguma coisa? Um café? Um chá? Um copinho de água? Sim. Suzy, vai ver se o teu irmão se despacha, por favor. Ok, ok. E então, já se decidiu? Sabe o que quer? Sim, eu aceito um café. Um café e o vou já buscar. Estou já à vontade. A casa é pequenina, mas é sua. Muito obrigado. Cavalheiro, não é? Engravatadinho. Come. Bom, Pompeu. Tudo bem? Mete açúcar. Não, não, obrigado. Então, aqui está. Obrigado. Eu não posso demorar muito. Precisava mesmo era de falar com o Pompeu. Ah. Pois. Mas o Pompeu já não mora aqui. Ele não voltou? Bom, então, talvez lhe possa passar o recado. Ele, se quiser, tem o emprego de volta na fábrica. A sério? Tem? Sim. O que aconteceu foi um lamentável equívoco. Pompeu é nosso funcionário há imenso tempo e nós gostávamos de continuar a contar com ele. Doutor, que alegria. Não imagina. É de vista que eu pago os meus cartões de crédito. Fui para a Gaiola de Bom Grado. Não sei que bicho me mordeu. Para querer ficar em Gaio Lago. Ali. Hã? Olha, podes falar comigo. Eu pensava que tu já não estavas lá em casa. E não estou. Fui só lá para confirmar uma coisa que eu já suspeitava. Uma coisa que já suspeitava? A Celinha tem outro. Muito obrigada, doutor. Não imagina como eu fico feliz com a sua visita. Eu agradeço imenso. O doutor é um homem às direitas. E já não se fazem homens assim. Acredito no que lhe digo. Já não há. Ó, o monto. Foi-se. Obrigado. Suzy, agradeço a visita ao doutor Rodolfo. Porquê? Não é preciso. Obrigado. Eu e a Vonda. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O que é que foi isto? Isto o quê? Olha, Susana. Nós podemos ser de uma família humilde, mas temos maneiras. E não foi esta a educação que eu te dei. E agora vai lá acordar o trambolho do teu irmão. Sacana do miúdo. Não há um dia que chega horas. Vá, vá, vá. Vá, vá. Deixe-me dizer que eu valorizo muito o seu papel. De cor-de. De quê? Do meu papel de cor-de-mança, cabrão? É isso? O que é que está a falar? Não aguento mais esta magdalena. Irrita-me. Ai, querida Cedes, tens de começar a moderar melhor esses teus ciúmes, sim? Desculpa. Sei que tu tens um caso com o meu irmão. Calma, o burto amado de entrar aqui no meu escritório. Agride-me e queres que eu tenha calma. Isto deve haver uma razão bastante lógica para isto tudo. É, Pompeu não é um homem violento. Sabe o que é que eu te digo? Se aquela besta volta a pôr os pés na fábrica, vai preso. Ah, o que é perfeito? Já não precisa aqui há tanto tempo. Está tudo bem? Tudo bem? Sim. E eu que me estava a culpar. Toma! E voltas a abrir a boca. Há mais um desse feio. Vera, o David não é o que tu pensas. Olha, mesta. Porque eu ontem à noite fui à casa do David. Foste à casa do David fazer o quê? És uma miúda incrível. Aliás, tu és a miúda mais incrível que eu já conheci. Se tu quiseres, eu gostaria de continuar o nosso peixe.